José Carlos Barros, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretaria de Estado, os Srs. Secretários de Estado, Sr. Ministro do Ambiente. Sr. Ministro, obviamente que não era preciso que as nossas jornadas parlamentares se realizassem no Algarve para que tivesse aqui um conjunto de questões para lhe colocar sobre a região. Mas é um bom pretexto porque os nossos deputados tiveram um intenso programa de visitas de terreno, reuniões com instituições, autárquias, associações, identificaram questões em diferentes domínios, não obstante o preconceito que logo se fez visível e que no Algarve estamos habituados de que se era no Algarve não era para trabalhar. Bem, a primeira questão que lhe coloco, Sr. Ministro, até porque o Sr. Ministro falou aqui de compromissos na sua exposição inicial e eu queria falar-lhe sobre alguns compromissos que vemos sucessivamente adiados. Primeira questão, dragagens da Fuseta. Tenho aqui uma resposta do seu gabinete à questão com o que é sobre o assunto, em que a contratação da empreitada se previa que ocorresse ainda em 2016 e que, portanto, as dragagens poderiam estar concluídas no primeiro semestre deste ano. Ontem estive na Fuseta, como o Sr. Ministro penso que saberá, a dragagem não apenas não está concluída, como os trabalhos ainda não tiveram início. E, portanto, eu pergunto, Sr. Ministro, que razões justificam este adiamento, tanto quanto sei nem a empreitada estará contratualizada, o que estaria previsto no ano de 2016, e que palavra poderá deixar à Comunidade Fiscatória da Fuseta sobre a data do início da dragagem. Muito obrigado, Sr. Deputado. José Carlos Barros. Para responder, Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. A resposta é simples. As razões do atraso, sim, há um atraso. As razões do atraso prendem-se com as mudanças que houve na polis, que é a dona desta empreitada. A empreitada está em vésperas de ser contratualizada e a obra iniciar-se-á durante o mês de setembro de 2017, porque durante a época balnear não é possível fazê-la. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faz favor. Obrigado, Sr. Ministro. Podemos falar de outra dragagem, o desastreamento da Ria de Alvoro. A Sra. Ministra do Mar, no princípio do ano passado, anunciou-nos aqui um conjunto, aliás, alargado de várias intervenções, do Minho Algarve, em zonas com portinhos de pesca, e que, nomeadamente relativamente ao Alvoro, que os concursos se realizariam no primeiro semestre deste ano. O semestre está concluído, Sr. Ministro, e não temos notícia dos concursos. Coloco-lhe a questão, dada a participação do Ministério do Ambiente neste processo, e portanto pergunto, Sr. Ministro, que ponto de situação nos pode fazer sobre este assunto? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, uma vez mais, Sr. Deputado. Dizer-lhe que as indicações são as mais positivas depois do momento de grande preocupação. Esta candidatura começou a ser chumbada no POCUR, porque ela, como o Sr. Deputado certamente saberá, o anterior Governo, o Governo sustentado pelo Partido de Vossa Excelência, não deixou qualquer possibilidade de fazer dragagens em rias, e por isso nós só conseguimos financiar esta obra através do POCUR, porque uma parcela muito significativa, aliás, dos inertes dragados são para ser depositados nas dunas, que aliás protegem a própria ria do Alvor e a separam do mar. Foi essa discussão que demorou muito tempo a poder ser, a poder garantir a sua aprovação. A candidatura está aprovada pelo POCUR, esta aprovação tem cerca de um mês, e só passado esse mês, porque esta obra é lançada pela IAPA, é que é possível lançar o próprio concurso público. O concurso público, se não está na praça, estará muito em breve, mas o atraso nesta empreitada decorre da dificuldade em poder aprovar a candidatura no POCUR, que obrigou a uma outra forma de intervir, para também, daqui retirámos a vantagem da quase totalidade dos inertes serem depositados para reforçar o cordão do NAR. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faz favor. Obrigado, Sr. Ministro. Já se estranharia a referência ao anterior Governo. O Sr. Ministro está a preparar o terceiro Orçamento de Estado desta legislatura, o penúltimo Orçamento de Estado. Temos aqui documentos que nos dizem que o concurso será lançado no primeiro semestre de 2017. E o Sr. Ministro vem-nos falar de problemas do anterior Governo. Eu penso que é a altura de o Governo assumir as responsabilidades de quem governa e não de estar sistematicamente a fazer referências ao passado. Sr. Ministro, uma última questão sobre a colatra. Tenho mais questões, mas que farei na segunda ronda. O PIR está aprovado. As ações previstas para o núcleo da colatra estão consensualizadas. Penso que há um consenso estabelecido, aliás, já há algum tempo, portanto, faltava a aprovação do PIR. A pergunta concreta, Sr. Ministro, é qual a calendarização para o início do processo de requalificação do espaço público do núcleo da colatra. Eu recordo que ele tem vindo a ser sucessivamente anunciado. Há 1,5 milhões de euros previstos. Procurámos identificar as fontes deste financiamento já nos dois orçamentos de Estado anteriores e não o conseguimos, mas está previsto 1,5 milhões para esta intervenção. E, portanto, pergunto, Sr. Ministro, qual a data com que se pode comprometer relativamente ao início deste processo. Para terminar, qual a data da cerimónia da assinatura? Eu presumo que o Sr. Ministro esteja em condições de anunciar isto, porque o PIR já está aprovado e era a única coisa que o impedia, a cerimónia da assinatura que seria tão importante dos contratos de regularização da titularidade das habitações dos residentes do núcleo. Obrigado, Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. Sr. Deputado, a referência ao anterior Governo é objetiva. Foi o anterior Governo que negociou o atual quadro comunitário de apoio, Portugal 2020, e naquilo que são as intervenções passíveis de fazer no litoral, foi, em nossa opinião, demasiado restritivo e é com essas restrições com que nos debatemos. No que respeita ao alvor, é essa a razão pela qual o concurso só pode ser lançado uma vez aprovada a candidatura. As sociedades polis têm aqui uma maior ginástica que podem fazer, as entidades de administração pública não têm. O período da colatra foi ontem homologado por mim. Uma vez mais, a candidatura que foi feita ao POCUR para financiar esse milhão e meio de euros foi chumbada, por razões que não volto a repetir para não ofender ninguém, mas são em tudo semelhantes às da Ria do Alvoro, com a certeza de que aqui não há recuperação possível para ela poder ser financiada através do POCUR. O que é que aconteceu? Está neste momento candidatada ao Programa Operacional Regional do Algarve e temos uma forte expectativa de o ver financiado. No que diz respeito à atribuição dos títulos, Sr. Deputado, o compromisso político mantém-se por inteiro e passa por todos os Srs. Deputados. E eu explico porquê. Para podermos atribuir um título, vou-lhe chamar assim de propósito, para não chamar o nome próprio, pelo período que nos parece razoável e justo, é necessário proceder a uma alteração da Lei da Água. Essa alteração à Lei da Água estará em breve nesta Assembleia para poder ser julgada e aprovada, assim esperamos por todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Para continuar a intervenção do Grupo Parlamentar do PSD...